Olá! A Agenda UFPB na sua tela. Começa nesta sexta-feira e vai até domingo, a 18ª edição do Festival do Japão. O evento, que tem apoio da UFPB, vai reunir apresentações culturais, palestras e oficinas de origami e mangá, além de outras atividades. O festival acontece no CCHLA, mas a abertura será no Espaço Cultural, no dia 15, às 7 da noite. Mais informações sobre ingressos e horários, é só acessar o perfil do festival no Instagram. E se você é da área de História e tem interesse em uma pós-graduação, fique ligado! Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Ensino de História. São ofertadas 12 vagas. Mais detalhes do edital no link que aparece aqui na tela. E o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais da UFPB está organizando a 2ª Jornada de Estudos LEA, um evento em parceria com a Universidade Estalual de Santa Cruz, na Bahia, e com o CEFET do Rio de Janeiro. As inscrições seguem até esta quinta-feira no SIG Eventos. E nossa agenda termina aqui. Mais informações nas redes sociais da ASCOM e da TV UFPB. E a TV UFPB.